Com seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção eu escrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chora agora e leio o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me xingar Seu vestido exclusivo ela tem o do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho Amor eu te trai com a moça do espelho Amor eu te trai com a moça do espelho